Música Distribuidora de gás pode cobrar tarifa pela medição individual em um condomínio. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, uma distribuidora foi condenada em ação civil pública promovida por uma associação contra a cobrança de R$ 4,00 por unidade habitacional de um condomínio. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que determinou a distribuidora de gás que excluísse a cláusula contratual de cobrança da tarifa, além de devolver em dobro o valor cobrado dos consumidores sob pena de multa de R$ 30 mil. No STJ, o recurso especial da distribuidora foi provido pela terceira turma, que afastou a condenação. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que a opção pela medição individualizada foi feita livremente pelo condomínio. O valor da tarifa foi proporcional ao serviço prestado e ficou comprovada a vantagem financeira para os consumidores. Legenda Adriana Zanotto